Conhecimento de fisiopatologia, conhecimento de bioquímica aplicada. Todo mundo aí que é da área da saúde que está me assistindo, sabe que a gente teve uma coisa chamada bioquímica básica na graduação. E a bioquímica básica, ela não traz esse link com as doenças. Ela te mostra como o corpo funciona bioquimicamente falando, como ele produz energia, como que ele usa uma glicose, uma gordura, uma proteína para produzir energia e algumas coisas de biomoléculas. Mas a parte divertida da coisa não dá tempo de ver. A parte que vai me trazer ideias para tratar doenças, o que um clínico faz? Resolve problemas, sugere opções de tratamento para o paciente que tragam ele para a saúde, que tragam ele para o equilíbrio, a homeostase do corpo. Então isso é saúde, né? Quando eu tenho um equilíbrio, quando eu tenho ausência de sintomas, quando eu tenho um bem-estar geral, isso é saúde. Para ajudar o paciente a sair daquele desequilíbrio, então aqui já vai um conceito importante da orto-molecular, hein pessoal? Toda doença é um desequilíbrio que acontece na célula. Seja por falta de nutrientes, falta de precursores ou substâncias importantes para o bom funcionamento da célula, seja por excesso de toxinas que prejudicaram aquele funcionamento. Então essas duas coisas são as grandes causas dos desequilíbrios, que esse não controlado passa o tempo, tornam-se doenças que causam degeneração, que comprometem órgãos, e aí a pessoa começa a ter os sintomas clínicos da doença. Se eu ficar focado no sintoma, eu vou controlando artificialmente o problema, mas a causa está ali. Se eu ficar focado no sintoma, eu vou procurar um desequilíbrio que acontece na célula. Se eu ficar focado no sintoma, eu vou procurar um desequilíbrio que acontece na célula. Se eu ficar focado no sintoma, eu vou procurar um desequilíbrio que acontece na célula. Se eu ficar focado no sintoma, eu vou procurar um desequilíbrio que acontece na célula.